Mas antes, gostaria de convidar a todos os convidados que se colocassem de pé e nós vamos fazer uma oração firmando este compromisso deles um para com o outro. Estenda as mãos para eles. Deus, Senhor nosso Deus e Pai, Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu peço, meu Deus, a Tua bênção sobre este casal. Ó Deus, que do alto céus o Senhor envie agora sobre eles uma bênção sem medidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, os livrando, ó Deus, de todo mal. Ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem os sustentado. E que seja, meu Pai, sobre a vida deles a Tua bênção. Os abençoe, meu Deus, na sua trajetória, na sua caminhada, dando a eles saúde, alegria, paz, que tudo lhes vá bem. Eu abençoo, meu Deus, este matrimônio. Eu abençoo, meu Pai, esta união. Eu abençoo, meu Deus, este casamento. Eu declaro, meu Pai, sobre eles as Tuas bênçãos. E ó Deus, diante do voto que aqui eles realizaram, da consciência de cada um para com Deus, sua palavra e para com seu companheiro e sua companheira, diante destas testemunhas, como ministro de Deus e da sua santa palavra, eu vos declaro marido e mulher. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ter uma homenagem, não é isso? Uma canção. Obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz. Todos que estão aqui, com certeza, fazem parte da nossa história. E a gente tem muito carinho por todos vocês, tá? E eu gostaria de fazer uma homenagem para o meu marido. É uma canção que ele vive, a gente vive cantando em casa, eu cantarolando. Então... Você, porque eu não sei cantar. Ele já viu muita coisa lá dentro de casa, não sei cantar, mas eu acho essa canção maravilhosa, que é de Marisa Monte. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim E até desacreditei de mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você é meio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Ainda bem Ainda bem Soraya Primeiramente Que assinasse Soraya Por gentileza Aqui no local Noivo Da mesma forma O senhor José Cláudio Vai assinar aqui no local Noivo Também Dois dos padrinhos Gostaria de vir Como testemunhas Deste ato Assinarem aqui Neste livro Fique à vontade Dois dos padrinhos Dois dos padrinhos Dois dos padrinhos Dois dos padrinhos Bom, chegamos Estamos chegando O momento final Dessa cerimônia Quero mais uma vez Soraya Mais uma vez O senhor José Cláudio Parabenizar vocês Parabéns Vocês fazem Já há 25 anos Um lindo casal E agora mais E agora mais ainda Androu neste lugar continuará conduzindo os passos e a vida desses teus filhos, os guarde Senhor, os proteja de todo mal, os fortaleça, cuide Senhor das suas emoções, que tudo lhes vá bem, é o meu desejo, é o desejo desses amigos, irmãos, familiares, todos que aqui estão, e eu tenho certeza que é o desejo do Senhor, a tua bênção sobre este casal, e como o Senhor, ministro do Senhor, da tua santa palavra, eu vos declaro, portanto, juntamente com todas as testemunhas que aqui estão, marido e mulher, e o Senhor José, pode beijar a noiva. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.